Abertura Música é obra do diabo Por que a lamentação? Somos um bando de bardos A frente do nosso tempo Prodígios musicais até Mas aquele maluco autoproclamado Bispo das ruínas é o nosso maior crítico Ele diz que nossa música Sai da gaita de folha e do demônio Aquele instrumento estranho Feito de bexiga e ossos O som dele parece mesmo uma velha bufando Ele afugenta o nosso público Com seus maus agouros Mas só queremos trazer Alguma alegria para essa geração Sofredora Um objetivo digno Talvez ele tenha que reconhecer seus talentos Você nos ajudaria? Ah, você também ama A música Isso é sem dúvida um presságio Esta cacofonia Soa como mil demônios Rangendo seus dentes pondudos Por que não deixa o garoto Tocar a música dele? Ele traz alegria às pessoas A música é o traque do diabo Podre e fedorento Eu, como bispo das ruínas Não vou tolerar isso Bispo das ruínas? Alfred concedeu esse título? Deus o concedeu Ele falou comigo em uma noite Quando eu mijava nas pedras Sou o instrumento dele para extinguir a melodia do diabo Então você e eu discordamos Eu não vou Bancada no padre Bancada no padre Soca o sacerdote Batam no bispo Soca o sacerdote Você nos fez um grande serviço Vou transformar este dia em música Até mais Que você continue criando harmonias alegres Batam no bispo Batam no bispo Batam no bispo Né!